Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Olha onde eu tô, rapaziada, aqui na MobMotos, cheio de moto aqui no showroom. E essa daqui, ó, se liga, vai ser o nosso foco de hoje. XRE300, essa daqui já é 2023, tá? A gente tá em 2023, essa daqui é a Adventure 2023. E o que que eu vou falar sobre essa moto? Tem muita gente querendo comprar, né? Então o intuito desse vídeo aqui é trazer algumas simulações de financiamento, tá? Já já eu vou sentar ali com a Liz, ela tá ali, conversando com a Juliana. Já já eu vou sentar ali pra gente mostrar pra vocês algumas simulações de financiamento. Pra XRE, eu escolhi três. Na verdade, vou tentar fazer isso aqui com todas as motos disponíveis aqui no showroom, tá? Pra XRE, eu escolhi três valores específicos. Um com 7, um com 10 e outro com 15 mil de entrada, tá? A gente vai falar pra vocês todos esses valores. Beleza, galera? Continua com a gente até o final. Se você tá curioso, se você quer comprar uma XRE300, que esse vídeo vai ser muito útil pra você. Lembrando, vale lembrar que esse tipo de vídeo, galera, é só pra você ter uma noção de como vai ficar a parcela, tá bom? Porque eu vou postar, por exemplo, esse vídeo foi postado agora em janeiro. Não adianta você vir na metade do ano ou no final do ano e chegar na concessionária e dizer Qual o valor que é a XRE, tá? Eu quero comprar por esse valor, tá? Esse valor pode ser alterado ao longo do ano, tá? Isso é o que vem acontecendo, por exemplo, até agora. Em um ano, o preço de todas as motos acabou variando um pouco. Mesmo que seja uma variação mínima, mas acaba variando. Então é importante você se ligar nisso. Segunda coisa importante pra você se ligar é que caso você gostou dos valores aqui da MobMotors, Quer comprar a MobMotors, já tá com o dinheiro guardado, já decidiu, cara, eu quero comprar e quero comprar a XRE, por exemplo, né? Que é a moto desse vídeo. A gente só consegue... O pessoal daqui da MobMotors, pessoal, como é daqui de Pernambuco, só consegue fazer financiamento pra Pernambuco. Então, se você for daqui de Pernambuco e quiser comprar a moto, pode vir. Mas se você for de outro estado, se for de São Paulo, por exemplo, é interessante você procurar alguma concessionária no seu estado, tá? E eu até aconselho que faça isso, porque dependendo de onde seja o seu estado, a moto pode ser, inclusive, até mais barata, tá? Porque dependendo do tanto de imposto que o seu estado natal pague, a moto pode ser mais barata ou mais cara, tá? Mas, tipo, se você achou aqui mais barato, né? Não adianta também tentar comprar aqui e levar até aí, porque o volto do frete vai acabar dando próximo do valor que você pagaria pra comprar a moto no seu estado, beleza, galera? Então, esses são os pontos mais importantes a serem observados. Dito isso, quem tiver interesse, tem o contato da MobMotors aqui, contato de vendedores com o link do WhatsApp. É só clicar que já vai abrir direto no WhatsApp do vendedor pra você aí fazer a sua simulação de financiamento ou querer comprar a moto no cartão de crédito, fazer qualquer negócio, beleza? Beleza? Ó, tem popzinha aqui, tem bis também, start, toda a linha CG disponível aqui, tá? Algumas estão à pronta entrega aqui na Mob. Dito isso, é isso. Partiu pro vídeo. Antes de tudo, eu sei que vocês gostam de namorar as motos, então preparei um clipezinho top da XRE aqui pra vocês acompanharem, fechou? Acompanha aí. E aí Acompanha aí. Acompanha aí. Pronto, galera. Vocês já viram a XRE, eu sei que já tá todo mundo apaixonado e chegou a hora da verdade, tá? Sentei aqui com a Gleice, pedi pra ela fazer o financiamento com 7, com 10 e com 15 mil de entrada porque eu acredito que são valores interessantes pra gente ter uma parcela legalzinha no financiamento da XRE. Mas lembrando, quanto mais você puder dar de entrada, melhor. Se puder comprar à vista, melhor ainda também. Mas sem delonga, Gleice, com 7 mil fica quanto a XREzinha pra gente começar a sonhar? Olha, com 7 mil, vida parcela, você tem 48 vezes de R$ 884,03. Lembrando que o plano de financiamento é estive do CDC, que estive do financiamento do CDC, você tem aquela opção. Pagar a última e tem aquele desconto bem considerável na parcela. Às vezes chega a ser mais da metade do valor da parcela. Isso, dependendo do banco, sim, do tempo de trás pra frente, sim. Chega a ser mais da metade do valor da parcela. Ah, ela falou, bem lembrado, tem uma coisa que pouca gente sabe que tem desconto também na parcela da frente, tá? Se, por exemplo, o vencimento é dia 15 e você pagou no dia 5, eu também faço isso. Dá uns R$ 30,00 de desconto, chega a ser R$ 40,00 de desconto. E já é um tanque de combustível pra você colocar na moto, né? Então, na parcela da frente tem desconto também. Joga o carnê de papel fora e fica pagando pelo aplicativo. Isso. Fica a dica de milhões. A gente fica em pleno 2023 já pagando o financiamento da moto com carnê de papel, pelo amor de Deus. Mas em R$ 36,00 fica quanto? R$ 36,00 de R$ 1.016,09. Só, aí você já tem que separar um pouquinho mais de dinheiro, enfim. R$ 36,00, a próxima é R$ 12,00, não, R$ 24,00, né? R$ 24,00 de R$ 1.353,46, com aquela entrada de R$ 7.000,00. E em 12, só pra finalizar? Em 12, R$ 2.389,76. Aí, ó. Isso é uma baita de uma parcela, mas também finaliza rápido, né? Isso. Uma outra entrada legal também seria com R$ 10.000,00. R$ 10.000,00 fica quanto? R$ 24,00 de R$ 1.177,55, tem também a opção de R$ 36,00, de R$ 884,03 e também de R$ 48,00, de R$ 769,13. Ó, R$ 48,00 já fica bem legal. E ainda, aí tem gente que já vai fazer aquele cálculo de, ah, eu vou dar R$ 10.000,00 de entrada, mais R$ 48,00,00 de R$ 700,00, vai ficar um bolo. Mas não, pode adiantar, galera, pode adiantar e, dependendo da quantidade passada, se você adianta, o valor da moto fica quase próximo do dia a vista. Se você adiantar, muitas também, tá? Não adianta sonhar, vai adiantar um agora, depois outra sabe lá quando. Realmente tem que adiantar mês após mês, ou mês sim, mês não. Vocês vão fazendo o corre de vocês aí, uma renda extra pra poder quitar a moto quanto antes. E agora, pra finalizar, Galicinha, com R$ 15,00, né? R$ 15.000, R$ 15.000,00 já é quase metade do valor da moto, né? É, é uma boa entrada. É, ó, já é quase metade do valor da moto, financiamento com 50% de entrada já fica muito interessante. Chama, Galicinha, fica quanto essa brincadeira? R$ 24,00 de R$ 884,00, R$ 0,37 centavos. Interessante. R$ 36,00 de R$ 663,93 centavos e R$ 48,00 de R$ 577,63 centavos. Com aquela entrada de R$ 15.000, que reduz bastante o valor da taxa de juros. Não, com essa entrada já compensa deixar... R$ 24,00 fica quanto? R$ 884,37 centavos. Ó, não penso fazer um esforcinho e deixar em R$ 24,00. Ainda que você não adiante nenhuma parcela, mas R$ 24,00 já é um tempo considerável pra pagar uma moto dessa, né? Então, basicamente é isso, galera. Só lembrando que quem tiver interesse de comprar não só a XRE, mas qualquer moto disponível aqui na Mobi, tá? Pode vir pra cá, mas lembrando também tem que ser aqui de Pernambuco. Então, se você for de outro estado, em São Paulo, por exemplo, sei lá, é interessante procurar a concessionária no seu estado, tá bom? Porque às vezes, dependendo do imposto pago pelo estado, a moto pode até ser mais barata ou mais cara, dependendo dele, tá bom? Mas quem for aqui de Pernambuco, vem pra cá pra Mobi, procura a Gleice. Inclusive, o WhatsApp dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só clicar que ela vai fazer as simulações personalizadas pra você. Não precisa ser necessariamente com R$ 7.000, pode ser com menos. Também não precisa ser necessariamente com R$ 15.000, pode ser com mais ou pode ser até à vista. Pode ser cartão de crédito também, qualquer negócio pra você levar. Mostra ali o jogo, mostra ali o jogo. Cara, na concessionária essa moto fica muito bonita. Eu não sei qual é o efeito que dão aqui não, cara. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários também as próximas motos que vocês querem ver. Simulações de financiamento que a gente traz aqui. A gente volta de novo com a Gleice Aperrela aqui pra gente trazer mais vídeos pra vocês. Falou, fiquem com Deus.